Fogo O sentimento aconteceu Numa troca de olhar Você me prendeu O sentimento aconteceu Numa troca de olhar Você me prendeu Fogo dentro do fogo Teus olhos no meu olhar Quando você me beijou O amor já tava lá Fogo dentro do fogo Teus olhos no meu olhar Quando você me beijou O amor já tava lá Eu te olhei Você me olhou O coração pediu E a gente fez amor Você me olhou Eu te olhei A gente fez amor Eu me apaixonei Eu te olhei Você me olhou O coração pediu E a gente fez amor Você me olhou Eu te olhei A gente fez amor Eu me apaixonei Oh, amazô Amazô Fogo dentro do fogo Teus olhos no meu olhar Quando você me beijou O amor já tava lá Fogo dentro do fogo Teus olhos no meu olhar Quando você me beijou O amor já tava lá Eu te olhei, você me olhou, o coração pediu e a gente fez amor Você me olhou, eu te olhei, a gente fez amor, eu me apaixonei Eu te olhei, você me olhou, o coração pediu e a gente fez amor Você me olhou, eu te olhei, fez amor, eu me apaixonei Eita, delícia! Olha nós aqui de novo, muito apaixonados, falando de amor pra você Essa é a nossa música de lançamento que você pode encontrar nas nossas redes sociais Nosso canal no YouTube tem um DVD lindo pra você conferir DVD Fogo Dentro do Fogo Eu sou França Ribeira, essa é a banda La Amazô E mais uma vez a gente aqui trazendo um pouquinho do nosso som pra você curtir Pra você dançar Agradecendo ao governo do Estado do Pará e a Fundação Cultural do Pará Vamos de música, vambora! Isso é uma Amazô! Deixa ela passar Coneira lenta Até vagabundo chorienta Usa calçadão Aí todo o povo comenta No tempero dela tem pimenta Indo a viagem de avião Uma princesa com opressão Seu papo, o papo, o malvadão Oh, oh, oh Ela joga beijo, faz carão Um patro de copo, um e terão Vai contar o meu coração Oh, 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 oh Ficou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora é covardia, é sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto pra com essa voizinha no ouvido Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Eu boto pra com essa voz em um ouvido Vai beber e pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber e pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Deixa pra me dar Eu te digo vai beber e pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber e pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Lá mais um É no swing pra esse Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a construção Sonta, meu bem, que eu tô viciado Na tua quicada, no teu remolado E amor de safado Dei um chá de cama vendado Desculpa ver Genre do meu bairro Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria a custição Volta, meu bem, que eu tô viciado Na toqueada, no teu rebolado Que amorzinho safado E um chá de cama vendado Ei! Prata na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Prata na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro papo Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Toma, rebolado, toma, toma, vá pro papo Música Música Dentro do seu quarto, toma, toma, vá pro barco Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro barco Toma remolada, toma, toma, vá pro barco Me liga, bebê Toma, toma, vá pro barco Toma esbolagem, toma, toma, toma Toma dentro do meu quarto Vai, Paulinho! Segura a onda, vai! Segura! Mais uma, vai! Oh, delícia! Vem que lá mais um, vem que lá mais um Não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensar no rolê que beijar bem faz gostoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai, papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa E se teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva pra casa Eita Eu não vou me envolver Tem cara de quem vai me fazer sofrer Tem cara de quem vai me fazer sofrer Eu não vou me envolver Você é só rolê Mas pensar no rolê que beijar bem faz gostoso Não que eu me apeguei, mas já tô querendo de novo Só mais uma vez Ai, papai, me apaixonei Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva Esse teu beijo vagabundo Carinha de quem não vale nada Dá vontade de morder Aperta, leva pra casa Vontade de morder Aperta, leva Eita delícia A pessoa tá com os coiseiros aqui já, hein? Imagina eles, né? Com essa máscara aí, mas a proteção é necessária Logo, logo, a gente vai tá todo mundo ok Se Deus quiser Estamos aqui pra levar mais música pra vocês Se você tá aí sentadinho É hora de levantar, faça o sofá, faça a cadeira Vamos exercitar um pouquinho, vamos dançar, vamos cantar Quem canta seus males expandem, quem dança também, viu? Eu sou França Ribeiro e banda La Amazon E eu gostaria de convidar vocês pra conhecer nossas redes sociais França Ribeiro no Instagram, no Facebook E nosso canal no YouTube Que tá recheado de novidades pra vocês, tá? Tem DVD novo que a gente acabou de lançar Com muitas músicas novas E eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba, tá bom? Então corre lá, acesse nosso canal no YouTube França Ribeiro e banda La Amazon No Instagram também, você pode achar muito material nosso lá Então vai lá, curte, compartilhe com seus amigos Siga o nosso Instagram, nossas redes sociais Eu vou ficar feliz em encontrar vocês por lá, tá bom? Vamos lá? Ao Governo do Estado do Pará e à Fundação Cultural do Pará Vamos lá! Sucesso La Amazon pra você! Sucesso do nosso primeiro sereiro Você não vai mais me enganar Não vai mais me passar pra trás Eu já entendi Que estava sendo boba nessa história Enquanto cuidava de você Sua intenção era outra O meu coração foi sincero Eu jurava que era sério O nosso romance Agora vejo como foi cruel Agindo friamente pra me ter Só pra momentos de prazer Eu não queria acreditar Eu não queria acreditar Quando acordei Confesso que doeu Só que é assim fazer o quê? Nada de chorar Nada de sofrer Vou procurar o amor sincero É tudo o que quero Baby Sou mais eu Baby Sou mais eu Amazô O meu coração foi sincero Eu jurava que era sério Eu jurava que era sério O nosso romance Agora vejo como foi cruel Agindo friamente pra me ter Só pra momentos de prazer Eu não queria acreditar Quando acordei Confesso que doeu Só que é assim fazer o quê? Nada de chorar Nada de sofrer Vou procurar o amor sincero É tudo o que quero Baby Sou mais eu Baby Sou mais eu Baby Sou mais eu Sou mais eu Sou mais eu Sou mais eu Sucesso! Vem se abaixar lá! Hoje amor Eu sei muito melhor Do que ninguém Que não deu em nada Mas sei que esse amor Valeu Me perdi Quando procurei Por outro alguém Não achei motivos Pra esquecer você Ficou bem marcado E tatuado Esse amor Que o tempo e a distância Não levou Pois sou bem mais Que uma conquista Estou com um barco Sem a vela Em alto mar Uma folha Sem a chuva Pra molhar Vou a navegar Sem a terra vista Sei que ainda te amo Amo Amazão Suíla Assim Vou resistir Aos perigos Desse amor Vou deixar Me envolver Na ilusão Na sedução Do teu olhar Não, eu não vou permitir Mais uma decepção As armas Desse falso amor Irão ferir Um de nós Não me leve a mal Não quero me envolver A fantasia Não deve existir Não vou permitir O fim Não quero um amor Assim Não vou permitir Não vou permitir Não, eu não quero Não me leve a mal Não quero me envolver A fantasia Não deve existir Não, eu não vou permitir O fim Não quero um amor Assim Não vou permitir O fim Não quero um amor Assim Não vou permitir O fim do sonho Se joga Lama azul Lama azul Lama azul Lama azul Lama azul Lama azul Sou jovem vindo Eu não dormi Fiquei te esperando aqui Tentando acalmar Meu coração É bem da solidão Lê, 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 lê A noite inteira chorei Música O que sofri só eu te Promessas E juras De amor Lembro o que eu vi de você Será que mentiu Me enganou Juro que não quero crer A noite inteira chorei O que sofri só eu sei Vem logo e diz pra mim Que me ama e que não vai me abandonar Diz que não é o fim Que esse amor é pra valer E eu posso acreditar A noite inteira chorei O que sofri só eu sei A noite inteira chorei O que sofri só eu sei O que sofri só eu sei O que sofri só eu sei Eu sei que você pode até não gostar Ah, mas eu sou tua amiga então vou te falar Ah, essa mina tá tirando onda com você Essa mina tá tirando onda com você A torcida do Flamengo toda já falou É show, é show É show da faculdade foi de aluna professor Essa mina tá tirando onda com você Essa mina tá tirando onda com você Então se liga aí, vai! Cuidado essa gata é namoradeira É namoradeira É namoradeira É cruzeteira, é chavequeira Quem não vê Tá escondendo o jogo Ela vai ferrar você Cuidado essa gata É namoradeira Cuidado essa gata É namoradeira É cruzeteira, é chavequeira Que não vê Tá escondendo o jogo Ela vai ferrar você Vem no swing Vem que é na Amazon Cuidado essa gata É namoradeira Cuidado essa gata É cruzeteira, é chavequeira Que não vê Tá escondendo o jogo Ela vai ferrar você Cuidado essa gata Cuidado essa gata É cruzeteira, é chavequeira Que não vê Tá escondendo o jogo Ela vai ferrar você Delícia! Ah, arrepiando! É isso aí, gente Gente, esse é o nosso som Franço Ribeiro e Banda La Amazon É da Amazônia pro Brasil É música paraense gostosa pra você Curtir, pra você dançar E a gente fica feliz de poder cantar aqui pra vocês Mais uma vez, nosso agradecimento Ao governo do estado do Pará E também a Fundação Cultural do Pará Vamos de som? Obrigada a todos vocês mais uma vez A gente vai fazer a última aqui pra vocês Vamos lá? Pra encerrar bem gostoso Vamos no swing Vamos na pegada Amor, não deixa a dor te ferir Bargulhas soltas no ar E o tempo passa Reposso, não vai voltar atrás Amor Loco, muito louco, todo mundo pode ser Eu tô maluca, muito doida por você Vai na pressão, lá fora a ilusão Deixa o meu coração ser muito louco Loco, louco, todo mundo pode ser Eu tô maluca, muito doida por você Vai na pressão, lá fora a ilusão Deixa o meu coração ser muito louco Pra te ter, deixa ser Essa paixão louca Louca, muito louca Pra viver Essa paixão louca Amor, não deixa a dor te ferir Bargulhas soltas no ar E o tempo passa Reposso, não vai voltar atrás Amor, não deixa a dor te ferir Amor Bargulhas soltas no ar Depois E o tempo passa Reposso, não vai voltar atrás Amor Só vou te ferir Amor Bargulhas soltas no ar Depois E o tempo passa Reposso, não vai voltar atrás Amor 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 Louco, muito louco, todo mundo pode ser Eu tô maluca, muito doida por você Tô na pressão, lá fora a ilusão Deixa o meu coração ser muito louco Eu tô maluca, muito doida por você Tô na pressão, lá fora a ilusão Deixa o meu coração Deixa o meu coração Pra te dar Deixa eu ser Deixa eu ser Essa paixão louca Louca, muito louca Deixa eu ser Pra me ver Essa paixão louca Amor, deixa a dor te ferir Pagulhas soltas no ar Depois que o tempo passa Depois não vai voltar atrás, amor Amor, depois que o tempo passa Depois não vai voltar atrás, amor Deixa a dor te ferir Pagulhas soltas no ar Depois não vai voltar atrás, amor Deixa a dor te ferir Pagulhas soltas no ar Depois não vai voltar atrás do amor Louca, muito louca Louca, muito louca Isso aí! Baila, negrita, linda, negrita, baila Roda a sacoja, a poeira e levanta a saia Baila, negrita, linda, negrita, baila Roda a sacoja, a poeira e levanta a saia Baila, negrita, linda, negrita, baila Roda a sacoja, a poeira e levanta a saia Baila, negrita, negrita, baila Roda a sacoja, a poeira e levanta a saia Se você quiser, eu também vou querer Te amar na cama, te amar na cama O que me importa é ter você Se você me der, eu daria a você Me pega no colo, me dá teu carinho Te dou meu neguinho, te dou meu amor Eu quero amar, amar, amar você Eu vou guardar vente quente a me queimar Amor, amor, amor Valeu galera linda, obrigada Isso é o próximo Ribeiro E lá mais um Feliz Amor Você não vai mais me enganar Não vai mais me passar pra trás Eu já entendi Que estava sendo boba nessa história Enquanto cuidava de você Sua intenção era outra O meu coração foi sincero Eu jurava que era sério O nosso romance Agora vejo como foi cruel Agindo friamente pra me ver Só pra momentos de prazer Só pra momentos de prazer Eu não queria acreditar Quando acordei Confesso que doeu Só que é assim fazer o quê? Nada de chorar Nada de sofrer Vou procurar um amor sincero É tudo pequeno Baby Sou mais eu Baby Sou mais que eu Lá mais um O meu coração foi sincero Eu jurava que era sério Eu jurava que era sério O nosso romance Agora vejo como foi cruel Agora vejo como foi cruel Agindo friamente pra me ver Só pra momentos de prazer Eu não queria acreditar Quando acordei Confesso que doeu Só que é assim fazer o quê? Nada de chorar Nada de sofrer Vou procurar um amor sincero É tudo que quero Baby Sou mais eu Baby Sou mais eu Baby Sou mais eu Eu Sou mais eu Eu Sucesso Vem nesse chameio Isso é o Ramazão Chega Hoje amor Hoje amor Eu sei muito melhor Do que ninguém Que não deu em nada Mas sei que esse amor Valeu Me perdi Quando procurei Quando procurei por outro alguém Não achei motivos pra esquecer você Sim Fico bem marcado Desatuado Esse amor Que o tempo e a distância Não levou Pois sou bem mais Que uma conquista Estou como um barco sem a vela Em alto mar Uma folha sem a chuva Pra molhar Ou a navegar Sem a terra vista Sei que ainda te amo Amazon Vou resistir Aos perigos Desse amor Não vou deixar Envolver Na ilusão Da sedução Do teu olhar Não, eu não vou permitir mais uma decepção As almas desse falso amor foram feridos de nós dois Não me leve a mal, não quero me envolver A fantasia não deve existir Não vou permitir o fim, não quero um amor assim Não vou permitir o fim, não quero um amor assim Não vou permitir, não, eu não quero Lama azul Não me leve a mal, não quero me envolver A fantasia não deve existir Não vou permitir o fim, não quero um amor assim Não vou permitir o fim, não quero um amor assim Não vou permitir o fim do sonho Arrepia! Vem que ela maçou Estou já bem-vindo, eu não duvi Fiquei te esperando, tentando acalmar meu coração Depende a solidão A noite inteira chorei O que sofri só eu sei Começas e juras de amor Lembro que eu vi de você Será que mentiu ou me enganou? Juro que não quero crer A noite inteira chorei O que sofri só eu sei Vem logo e diz pra mim Que me ama e que não vai me abandonar Diz que não é o fim Que esse amor é pra valer E eu posso acreditar A noite inteira chorei O que sofri só eu sei A noite inteira chorei O que sofri só eu sei Mais um sucesso Lá na zona pra você Arrepia Vem lançar esse bregão comigo, vai Sucesso do nosso primeiro CD pra você Eu sei que você pode até não gostar Mas eu sou teu amigo Então vou te falar Papo reto, hein? Essa mina tá tirando onda com você Essa mina tá tirando onda com você Então se liga aí Cuidado essa gata Cuidado essa gata É namoradeira É cruzeteira, essa vequeira que não vê Tá escondendo o jogo, ela vai ferrar você Cuidado essa gata Cuidado essa gata É cruzeteira, essa vequeira que não vê Tá escondendo o jogo, ela vai ferrar você Cuidado essa gata É cruzeteira, essa vequeira que não vê Tá escondendo o jogo, ela vai ferrar você Cuidado essa gata É namoradeira É cruzeteira, essa vequeira que não vê Tá escondendo o jogo, ela vai ferrar você Maravilha! Oi, oi, minha gente! Olha, nós aqui de novo Eu sou Franci Ribeiro e essa é a Banda La Amazon E mais uma vez estamos aqui trazendo um pouquinho da nossa música Pra vocês curtirem, dançar, relembrar grandes sucessos Na nossa música paraense também, né? E mais uma vez, claro, como sempre E sempre será assim Porque a gente tá cheio de gratidão e tá aqui Podendo levar o nosso trabalho, a nossa música pra você A gente agradece ao governo do Estado do Pará E também à Fundação Cultural do Pará Muito obrigada É sempre um prazer cantar pra vocês E eu espero que vocês estejam aí também animadinhos Pra dançar, pra cantar, pra relembrar Se você estiver sentadinho, levanta Vambora dançar Faça o sofá, faça a cadeira E vambora entrar no clima, hein? Música é bom pra animar Quem canta seus males espanta, mas quem dança também, viu? Então vamos embora Vamos de música Vem no clima Vem no clima Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor Jogou fora o nosso amor Como se fosse nada Quando olhei Você não sabe uma mensagem de alguém Te chamando de meu bem Os olhos se encheram de lágrimas E agora eu tô no beijo sem saída Porque eu te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei a que se faz e que se paga E em breve eu que vou rir da sua cara E vou ver você chorar me pedindo perdão Pode chorar, pode sofrer Pode chorar, pode sofrer Que nunca mais eu vou voltar pra você Você acabou de me perder E agora eu tô no beijo sem saída Porque eu te entreguei a minha vida E você só quis brincar com meu coração Mas eu sei a que se faz e que se faz E em breve eu que vou rir da sua cara E vou ver você chorar me pedindo perdão Pode chorar, pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Pode chorar, pode chorar Pode chorar, pode sofrer Eu vou voltar pra você Você acabou de me perder Vem, vem, vem Vem, vem, vem O ponto é que você de mim não sai Será que é distinto? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Busco o perigo de gostar Eu juro, eu tentei Mas faz hora extra esse meu amor Eu juro, até te evitei A quem não presta, vicia de você O poder é que você de mim não sai Será que é destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais Busco o perigo de gostar Eu juro, eu tentei Mas faz hora extra esse meu amor Eu juro, até te evitei Amar quem não presta, vicia de você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede bis Chama por você Meu coração quer mais Ele sofre, sofre E pede bis Chama por você Toma, su Toma, su Amar é admirar do coração Essa é a visão De alguém que ama Dúvidas Dúvidas Não correspondem à paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Tenho uma grama de medo de amar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama Por conta, venha Se me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham com o seu olhar Vou gritar Pra mundo ouvir Que te desejo Você é meu pai perfeito Você é meu pai perfeito Você é meu pai perfeito Nenhuma Grama De medo de amar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto Por você Você me chama Toma, tá bem Se me liga, já quero Entra, és meu tudo, és meu bem, querer Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir E te desejo, você é o meu prato erfeito Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir E te desejo, você é o meu prato erfeito Você é o meu prato erfeito Você é o meu prato erfeito O mundo me lendo, teu beijo bate a saudade O perdimento não dá mais Não dá mais Esperar o tempo castigo Eu preciso te encontrar Pra te falar Quando você foi, eu fiquei tão mal Olha eu aqui no escuro Acende a luz que chegue, eu não aguento mais Sofrer, perder você Olha bem pra mim, amor Olha bem pra mim, amor Não deixa eu ficar como estou Sofrendo com a minha dor Pelo seu amor Pelo seu amor Com a minha dor Com a minha dor Pelo seu amor Delícia Você foi e eu fiquei tão mal Olha eu aqui no escuro Olha eu aqui no escuro Sofrendo com a minha dor Sofrendo com a minha dor Pelo seu amor Pelo seu amor Oh 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 Pelo seu amor A oportunidade de estarmos aqui Fazendo parte desse projeto maravilhoso Levando música até a sua casa, tá bom? Quero convidar vocês para conhecerem as nossas redes sociais Eu sou Franci Ribeiro No Instagram, no Facebook Nosso canal no Youtube tem muita coisa boa Muita novidade Procura lá Franci Ribeiro e Banda Lamazon Tem lançamento no nosso canal Novo DVD que a gente está lançando Então vai lá, corre Para conferir os novos sucessos da Banda Lamazon Espero que vocês gostem muito Então no Instagram, corre lá Siga a gente daquela força para o nosso trabalho Franci Ribeiro e Banda Lamazon O que tem para a gente agora? Então arrepia vai Simbora, vamos dançar uma breguinha Eu gosto é assim É música faraense para você Curtei para você dançar, para você recordar Se joga! Ele sempre vai me levar por um caminho, lugar que ainda possa me ter Ele teve o meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu Ele sempre vai me levar por um caminho, o meu amor todo seu Mas negou, mas negou, mas corriu, não deu valor a minha paixão Me negou seu amor, hoje por ele não sinto nada não Mas negou, mas negou, mas corriu, não deu valor a minha paixão Me negou, mas negou, mas negou, mas negou, não deu valor a minha paixão Me negou, mas negou, mas negou, mas negou, não deu valor a minha paixão E negou, mas negou, mas negou, mas negou, mas negou, mas negou, mas negou, não deu valor a minha paixão E negou, mas negou seu amor, hoje por ele não sinto nada não Sucesso! Sucesso! Bem nesse swing É da Amazônia pro Brasil Banda lá, Amazônia Sucesso! Eu não acredito, não, que você esqueceu de mim Nunca pude imaginar o fim do nosso amor E eu gostava tanto assim, você gostava muito mais de mim Agora eu não sei, não, eu não sei, não, eu não sei, não Se é verdade que o primeiro não se esquece jamais Eu devo estar escondidinha no seu coração Mas você não me olha mais, não me dá mais atenção Agora eu não sei, não, eu não sei, não, eu não sei, não Sucesso! Acho que perdi o seu amor E não sei mais como encontrar Como é complicado a gente amar Eu gostei demais do teu calor Eu gostei demais do teu sabor Agora eu não sei, não, eu não sei, não, não Agora eu não sei, não, eu não sei, não, não sei, não Obrigada, gente Fiquem com Deus até a próxima Obrigada mais uma vez ao governo do estado do Pará Fundação Cultural do Pará Muito obrigada Até a próxima Isso é lá, Amazô! Valeu! Valeu! Obrigada! 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 E aí